Catarina também é do bairro de São José Fundado em 1920 Tem como presidente Zenaide É Matheus, e eu acho que todo mundo está sentindo um cheirinho maravilhoso no ar Vamos receber com aplausos o Bloco das Flores 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 Eu quero entrar na corria Meu bem, vocês sabem lá o que é isso A truta de São José Cristo Parece que tem feitiço A truta tem atras com você Ninguém pode resistir Supremo desse que faz Mas a gente se distingui Deixa o tempo rolar Eu só quero saber Se você vai ficar Ai meu bem, sem você Toma carnaval Vamos cair Assim a vida gozar Deixa o tempo rolar Eu só quero saber Se você vai ficar Ai meu bem, sem você Toma carnaval Vamos cair Assim a vida gozar Senhoras e senhores Quem foi isso A truta tem atras com você Ninguém pode resistir O tempo rolar 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 Eu só quero saber Se você vai ficar Ai meu bem, sem você Toma carnaval Vamos cair Toma carnaval Vamos cair Assim a vida gozar Deixa o tempo rolar Eu só quero saber Se você vai ficar Ai meu bem, sem você Toma carnaval Vamos cair Assim a vida gozar Toma carnaval Vamos cair 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 Vamos cair